Mas quem vai apagar o selo que há em mim A placa da promessa é quem me fez E quem vai me impedir se decidir estou Pois quem me prometeu é quem é pra cumprir O meu Deus nunca pagará Eu sei que Ele chegará E a vez que a sorte Ele voltará Diante dos meus olhos Se tentam destruir em mim Sobrando na minha pele a pé Tanto contra mim Querem olhar os nossos Querem mostrar meus sonhos e me fazer desistir Mas quem vai apagar o selo que há em mim A placa da promessa é quem me fez E quem vai me impedir se decidir estou Pois quem me prometeu é quem é pra cumprir O meu Deus nunca pagará Eu sei que Ele chegará E a vez que a sorte Ele voltará Diante dos meus olhos Diante dos meus olhos Levanta tua mão Levanta tua mão Você vai bradar Você vai bradar aos quatro cantos Você vai fazer uma declaração poderosa em Deus Você vai dizer querido Você vai fazer uma declaração Que faz principados e potestades Que faz Satanás fugir Assim como no Egito Quando o anjo da morte chegava à porta De um dos filhos de Israel Ele via a marca do sangue de um cordeiro E ele tinha que voltar Ele tinha que voltar atrás Meu irmão Você vai declarar Eu tenho a marca da promessa É por isso que Satanás tem que voltar atrás Quando vê o selo do Senhor sobre a tua vida Levanta tua mão Vai Abra tua boca E declare comigo Diga Oh Cheira e matar a voz Oh Cheira Eu tenho a marca do sangue Eu tenho a marca da promessa Eu tenho a marca da promessa Ele me fez Eu tenho a marca da promessa Eu tenho a marca da promessa Ele me fez Eu tenho a marca da promessa Eu tenho a marca da promessa Que ele me deu Eu tenho a marca da promessa Eu tenho a marca da promessa Mas quem vai apagar O céu que há em mim A marca da promessa Que ele me fez E quem vai me pedir Se decidido estou Pois quem me compreendeu É fiel pra cumprir O meu Deus nunca falhará Eu sempre chegará Minha vez Minha sorte Ele mudará Diante dos meus olhos Se você crê e recebe essa palavra Se você crê que existe esses anos Sobre a tua vida Que você é campeão É mais que vencedor Debrados de vitória De gritos de júbilo De exaltos de alegria Eu sempre chegará Aleluia Aleluia O meu Deus nunca falo Eu sempre chegará E eu sempre chegará O que é isso?